O ébolo é um dos vírus mais mortais e contagiados para o homem, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. O nome vem de um rio no norte da República Democrática do Congo, onde apareceu pela primeira vez em 1976. A taxa de mortalidade pode chegar aos 90% nos humanos. O morcego frutífero, africano, é considerado o transmissor natural do vírus. Gorilas, cimpanzés, macacos, antílopos e porcos espinhos também podem espalhar a doença. Foram identificadas cinco estirpes diferentes, zaire, sudão, bundibúgio, reston e floresta de tai. A contaminação acontece pelo contacto com sangue, fluidos corporais e tecido de uma pessoa infectada. Nenhuma transmissão por via aérea foi diagnosticada até hoje. Depois de um período de incubação de 2 a 21 dias, os sintomas incluem febre severa, fraqueza, dores musculares, dor de cabeça e inflamação na garganta. Geralmente os sintomas evoluem para vómito, diarreia, erupções cutâneas, insuficiência renal e hepática e hemorragia interna e externa. O vírus multiplica-se rapidamente, sobrecarregando a capacidade do sistema imunitário. Ainda não existe vacinas ou remédios contra o ébola. O vírus multiplica-se nada com as pessoas. Tem dow雷 SUка idade. Obrigado.